VEGO 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 Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dado, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês nessa corridinha época Jogando aqui com a Yaguchi Crew E também alguns amigos aqui Então já estou pronto pra jogar aqui Vamo esperar a galera, certo? E estamos aqui na call, está eu e o Jorge, fala aí Jorge E aí galera, beleza? Danilo Fala aí galera Também temos aqui o Brandon, fala aí Brandon Falei Prisim E aí E o Shedid, fala aí Shedid E aí Shedid agora foi ostentação né mano Ele só joga no PS4 agora Bora, boy é boy né mano Boy é boy, o resto é resto Vamo lá então galera Neste momento aqui Acelerando muito forte Vamo lá, vamo lá O bagulho aqui é frenético Coloquei ponta a ponto fantasma Porque não dá Se você colocar ponta a ponto normal O bagulho vai ser louco Galera, se vocês ouvirem Alguns ruídos aí Não tem como Estou mexendo em algum encanamento aqui em casa E com isso É A galera tá tipo trabalhando aqui O bagulho tá louco Até o mano me chamando Eu tô gravando Renato Espera um pouquinho aí velho Vamo lá então Acelerando aqui o passe Que o bagulho aqui é frenético Estou em sétimo aqui Temos dez Queita Jump da porra Não vou chegar nem na metade Tem que cair mano Olha Tem que cair lá embaixo Lá é Uma ação Que direção Porra velho Nossa senhora Deu uma bela Deu uma explodida ali Caiu num triplo carpado Num triplo Bye 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 bird Monstruosamente Monstruo Vixi Agora fodeu hein Eu tô sem O bagulho Checkpoint foi bem ali Tô sem velocidade nenhuma Nossa mano Olha isso aqui velho Meu carro tá Parecendo um sabonete velho Parecendo um sabonete Caralho Mentira que essa rampa Ia jogar aqui pra baixo Seria né Pra jogar ali embaixo Alguém conseguiu cair direto Acho que não 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 Acho que tem que Nem ferrando velho Tem que ser muito monstro Tem que dar uma Dá uma passadinha no mato ali É porque não tinha como não velho O bagulho é muito Eita porra Boa Eita Freando Metendo o nariz na parede Ali que a gente vai conseguindo Vamos lá Caralho Hoje tá foda aqui Os caras gritando lá fora O Billy querendo latir com os caras Minha filha ali Brincando de amarelinha O bagulho tá frenética aqui velho Se um dia eu viver de YouTube Eu vou fazer uma sala acústica Com a placa bem grande Não incomode Porque o bagulho aqui é foda velho Sem acústico nenhum aqui Também se colocar acústico agora O bagulho Fica um calor do inferno E aí vai ser Se eu não tenho ar condicionado Eu sou boy Ai 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 Cala a boca Billy Cala a boca Billy Cala a boca Billy Não queira sair nos vídeos Opa Caralho Essa corrida é legalzinha Ele ia virar youtuber agora É O Billy Que ia fazer vídeo agora Fala aí Billy O Billy é doidão velho Ele descasca amendoim Pra comer velho É mó barato Ele não come amendoim Com casca não velho Sério mano Porra Que merda que eu fiz aqui velho Você dá um amendoim pra ele Aqueles amendoim salgados com casca Ixi Ele descasca o amendoim velho Ele pega o amendoim Coloca no chão Dá umas mordidinhas Descasca o amendoim E vai embora E come o bagulho Ele não come com casca não É frescurente Porra Que rampa é essa aqui velho Nossa senhora Parente do papo Caralho Que muito louca velho Essa rampa Caralho o cabelo Seu viado Essa corrida é da hora Essa corrida é muito louca mano Caralho Quem criou essa corrida aqui Ô Jorge É gringa É gringa Não deram Porra Corrida top da porra Eu tô em sétimo Não consigo chegar mais ninguém Capaz de eu perder uma exposição ainda Mas os caras lá da frente Já tá tudo Sumido Sumidamente Sumidos na frente Olha que muito louca Bem louca Quinto Olha que corrida Nossa passei no meio de duas traves ali Ficou foda hein Porra já tô em quinto velho Sexto Quinto Sexto O bug tá uma papocação da porra de lugar Ih caralho Me fodi agora Cara eu vou multar aqui que tá em obra a porra da rua aqui Eu tô em sétimo velho Quinto agora Caralho que bug louco mano É sétimo é quinto É sétimo é quinto Nossa como não Só não explode por favor Ah também aonde eu caí que merda velho Que merda Cair no lugar é errado Cai no lugar totalmente errado ali velho Que bagulho foda Vamos lá galera Vamos acelerando aqui Pra ver se a gente Nossa já tô em décimo Caralho De quinto eu fui pra décimo velho Cê não tem noção Olha o bagulho pra passar por cima do prédio É isso mesmo? Nossa que bagulho bem elaborado é esse truta Caralho muito top velho Tu é maluco Pena que eu vou chegar em nono né Vai adiantar muita coisa não Mas vou falar pra vocês mano Que corrida foda Galera lembrando Se você for da Yagut Crew e não tiver Ativo nela Você vai acabar sendo quicado Porque outras pessoas querem correr Querem jogar com a gente E não conseguem Porque tem muita gente Que tá na Crew E porém não usa a Crew pra nada Então se caso você for um desses Eita porra batindo uma pilastra aqui Já vou pedindo desculpa desde já Mas você vai acabar sendo quicado Então se você não quiser ser quicado Continue Coloque a Crew ativo Outra coisa que eu queria falar pra vocês Que o link dessa corrida vai ficar na descrição Caso vocês quiserem adicionar Fique a vontade Então era isso Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E... Fui E... 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 E...